Música Hoje você vai aprender a simpatia do mel para trazer seu amor de volta. Como você já deve saber, o mel é um dos ingredientes mais usados nas magias de amor. Por isso, trazemos uma simpatia poderosa de mel para te ajudar a recuperar o seu amor. Para começar, pegue um pedaço de papel e escreva o nome do seu amor. Em seguida, coloque este papel em um pires ou um prato. Despeje o mel em cima do papel com o nome da pessoa e deixe por 30 minutos. Em seguida, retire o excesso do mel. Deixe só o papel melado, retire do prato ou do pires e coloque o papel em um lugar na sua casa, que bate o sol e deixe secar. Quando o papel estiver bem seco, pegue o papel e guarde dentro de um livro ou de preferência em um álbum de fotos de vocês. Você deve manter este papel no livro ou num álbum de fotos, até seu amor voltar ou por no máximo 21 dias. Se passar 21 dias e não der nenhum resultado, pode tirar e jogar fora.